Música Logo pela manhã aqui na pousada arco-íris o pessoal pode presenciando aí a som da natureza né vai ser a preparação dele para os passeios aqui em Santo Magasíris E para manter uma parte da história preservada A pousada arco-íris oferece um café da manhã, um casarão do século XVII E aí tem as acomodações do pessoal Em seguida você confere a saída de uma das líderes da excursão, a Vera Lúcia Sua filha Cíntia, a Ione também Excursão aí do Rio de Janeiro Pessoal aqui na área do Vale das Borboletas Para não curtir o bem estar aqui, vou conhecer hoje esse lugar maravilhoso Pessoal lá de Niterói, São Gonçalo Para cá, curtir o bem estar, nossa cidade aqui maravilhosa Ontem uma noite muito estrelada Foi, 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 não tinha o nome porque eu pensei que era o nome da excursão rapaz É o nome da excursão Mas a galera a gente vai tentar chegar algum nome Vou anotar no caderninho aqui Galera aí do Rio de Janeiro, aqui no Vale das Borboletas A gente está se reunindo aí Pessoal de São Gonçalo, Niterói Tem mais alguma cidade, pessoal? Paquetá Paquetá? É, o bairro Paquetá, Macaé Macaé Paquetá tem que atravessar de barquinho? É Olha aí, você atravessa de barquinho, vai pra cidade, vem pra Santomé, é isso? Isso, vai pra cidade, vem pra Santomé Convido a todo mundo de Macaé pra vir conhecer Santomé na próxima excursão aí Liderada pela Ione, pela Vera Lúcia Todo o pessoal aí envolvido Tendo conhecer aqui o bem-estar E a gente está conduzindo a galera aí pra Cedra da Água ali do Vale das Borboletas Onde aqui é muita borboleta, viu? E aí, está gostando da viagem? Estou Muito bom, aqui é o melhor lugar que eu já fui até hoje Olha aí, legal, hein? Todo mundo do Rio de Janeiro tem que vir aqui pra saber como é que aqui é bom Desse jeito aí não vai sobrar ônibus de viagem lá pro pessoal, viu? Todo mundo do Rio pra cá Galera aí, tudo animada Se confere aí Excursão do Rio de Janeiro Em breve aí você vai poder ir do Rio de Janeiro Curtir as excursões aí da Vera pra Lúcia, da Ione Através do portal Santomé das Letras Lugar realmente impressionante Você confere aí as imagens Esse domingo de sol maravilhoso aqui A natureza preferiu se manifestar aqui de forma abundante Vai pegar a trilhinha aqui agora A galera vai ter o primeiro contato Visual com a cachoeira Vale das borboletas Cachoeira muito bonita Excelente pra quem quer tomar uma ducha Vai registrando aqui a chegada A cachoeira aqui Bonito todo o pessoal Muita água choveu esses dias na cidade E aí fica bom Enche de água aqui as cachoeiras, viu? E aqui o lugar é Vamos estar Arregistrando aí a chegada aqui Uhul Uhul O primeiro visual A galera ainda Estou correndo Bom dia Olha a energia Olha a energia A força A vitalidade que a natureza está proporcionando aqui Nesse dia maravilhoso Um domingo de sol Todo o pessoal aí do Rio de Janeiro Reunido aqui Para curtir esse bem-estar Isso é gratificante As pessoas hoje As pessoas hoje estão mais próximas Uma das outras Estão envolvidas aí Por esse aura Por essa energia Né? E é maravilhoso A entretenimento que está acontecendo aí Com todas as pessoas aqui Foi legal nesse domingo de sol E é impressionante a união das pessoas Sabe? A aproximação aí É só estando aqui em Santo Amor Para vocês verem A vitalidade A energia A força A natureza Estar em benefício De fato De todos os seres viventes E eu só tenho a agradecer a Deus Por essa oportunidade Estar aí Documentando essa viagem do grupo Eu espero que vocês Voltem logo aqui Nosso querido motorista aí Vão demais à vontade também E veja que bom, né? As pessoas unidas Vivendo em contato com a natureza Só se for agora Mais uma vez A gente confere aí A natureza se expressando Em cor amarelo ouro Em inteligência Em vitalidade Em poder Proporcionando aí A harmonia Dos rinos da natureza O mineral O vegetal A parte líquida aí Do animal Os pássaros As borboletas Tudo aqui em benefício De seres viventes Nesse dia de grande sol Nesse domingo Fantástico Aqui com os pessoal Do Rio de Janeiro Que estão aí Vivenciando Esse encontro maravilhoso De pessoas Da própria natureza E benefício Da felicidade Da alegria Da harmonia E a gente confere aqui A energia A vitalidade A força Você registra aí O André Mandando muito bem Parabéns Galera Mandando bem aí E aí galera Meu nome é Zin A gente vai ter mais As borboletas O grupo Vai ficar montada E aqui Eu gosto de vocês Que vocês conseguirem Também Que tudo é maravilhoso Tchau Tchau Tchau, tchau.